Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso para a sua alma, que a palavra dele renove a sua fé, a sua esperança e ao final dessa mensagem que eu vou te trazer, eu quero orar pela sua vida, pela sua família e eu tenho certeza o senhor fará grandes coisas em nosso meio. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, isso ajuda muito o YouTube recomendar esse vídeo, também se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às seis horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã para abençoar o seu dia e à noite, às oito horas, nós temos feito a oração da noite e tem sido maravilhoso, eu tenho visto os relatos e vocês, os pedidos de oração e nós temos orado junto, então venha fazer parte dessa corrente de oração, tá bom? Eu não sei como você lida com seu passado, mas eu sei que muita gente sofre porque não consegue esquecer aquilo que passou. Elas ficam remoendo, elas ficam pensando naquilo o tempo todo, elas ficam imaginando como seria diferente se aquilo não tivesse acontecido. Talvez porque você foi abandonado, você foi magoado ou traído por alguém que você amava e confiava muito. Ou então, pode ser porque você cometeu um erro muito grave e mesmo depois de tanto tempo, você fica se culpando por isso. Mas hoje eu quero falar com você sobre o quanto é importante nós tirarmos o foco do nosso passado e voltarmos os nossos olhos para o futuro que Deus tem preparado pra nós. Infelizmente, nós não podemos fazer nada com o que aconteceu lá atrás, mas nós podemos sim mudar a nossa história a partir de hoje. Nós podemos olhar pra frente e confiar que Deus irá sarar todas as nossas feridas. Eu já fui curado de muitas decepções, tristezas que eu tinha lá de trás e Deus foi fiel. Irmãos, vocês não tem noção do quanto Deus pode curar e você vai continuar lembrando do que aconteceu lá atrás, mas não vai haver mais dor, porque vai ser como uma cicatriz, você vai ver aquela marca pra que você se lembre aonde foi que você machucou, mas você não vai sentir mais dor, porque Deus vai te curar completamente. Amém? E é sobre isso que nós vamos orar nesta noite, mas antes eu quero ler com você o que está escrito lá em Filipenses, capítulo três, o versículo treze e o quatorze. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Olha isso, irmãos, Paulo disse que ele não estava olhando para aquilo que já tinha acontecido, ele estava olhando para o seu futuro com Deus e ele nos ensina que mesmo diante de um passado traumático e um presente de mágoas, nós podemos e devemos ignorar essa dor e voltar os nossos olhos para o senhor, para aquilo que ele tem reservado pra nós, amém? E é muito importante nós pensarmos em quem foi Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele nem sempre foi apóstolo, ele era um homem que perseguia os cristãos, ele entrava de casa em casa, ele arrastava as pessoas pra fora, ele torturava elas, simplesmente porque elas seguiam Jesus e ele não acreditava que Jesus era um enviado de Deus. Até que um dia, quando ele estava indo perseguir mais cristãos, Jesus apareceu pra ele no caminho, ele caiu no chão, ele viu uma forte luz e Jesus perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, ele quis saber quem é, quem está falando comigo? E Jesus disse, sou eu a quem tu persegues. Então, Paulo, que antes era chamado de Saulo, ele ficou cego naquela hora e durante esse processo todo de cegueira que Deus permitiu, ele foi sendo tratado e ele chegou a conclusão de que Jesus estava vivo, de que ele tinha ressuscitado dentro dos mortos. E a partir dali, Paulo começou a evangelizar, ele começou a pregar a Cristo sobre o evangelho, mas eu imagino que as dores da sua alma, daquilo que ele cometeu lá atrás, deve ter ferido muito o seu coração. Paulo deve ter se sentido muitas vezes fraco, incapacitado de fazer a obra, porque ele não se sentia digno, ao ponto dele dizer que ele se considerava o pior dos pecadores. Mas nós vemos na história dele que ele sempre usou isso a favor, ele sempre mostrou pras outras pessoas que se Deus havia transformado a vida dele, Deus poderia transformar a vida de qualquer um. Então, Paulo decidiu não olhar pra trás, não ficar remoendo o que passou, por mais que fosse tão difícil e vergonhoso e humilhante pra ele. Ele decidiu usar isso como uma ferramenta de transformação, um testemunho vivo do que Deus pode fazer. E você também, meu irmão, você que está me ouvindo agora, talvez o seu passado tenha sido marcado por pecados, por vícios, decepções, você talvez machucou muita gente, mas use isso tudo para mostrar que Deus mudou o seu coração, que Deus agora quer te usar para levar o evangelho, para fazer coisas boas e para tentar reverter aquilo que você fez lá atrás, tá bom? Então, meu querido irmão e minha irmã, você deve aprender com seu passado e construir algo novo em cima dele, mas nunca querer que tudo seja como antes. Assim como o retrovisor do seu carro, quando você olha pra trás, você tem uma ideia de onde você está, mas se você ficar olhando pra trás o tempo todo, a sua vida poderá ser um desastre. Então, você precisa viver o hoje, aproveitar as chances que Deus te dá hoje, se tiver que pedir perdão, peça, se tiver que amar, demonstrar amor a sua família, faça isso hoje, tá bom? Não se preocupe com o que os outros vão pensar, não se preocupe se ninguém acreditar em você, o importante é você e Deus, você saber aquilo que Deus está pedindo pra você hoje, amém? É por isso que Jesus disse que nós devemos nos preocupar somente com o hoje, porque as preocupações do dia a dia roubam a nossa paz e nos impedem de ver a benção de Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer pra você antes de nós fazermos uma oração. Siga o exemplo do apóstolo Paulo, ele teve um passado cruel, um passado que ele queria pagar, mas não tinha como, mas ele usou isso a favor do reino de Deus. Ele mostrou a todos que Deus pode mudar qualquer pessoa, inclusive ele que se considerava o pior dos pecadores. Então, não importa se mesmo hoje, você tem falhado, você tem desobedecido a Deus, isso tudo não demonstra o seu caráter, o que você vai fazer a partir de hoje é que revela quem você é, aquilo que você quer se tornar, tá bom? Então, deixe pra trás toda a bagagem, tudo aquilo que você fez errado, porque isso tudo vai gerar um peso nas suas costas, isso tudo vai te atrapalhar, mas se você simplesmente confiar em Deus, pedir perdão e crer na misericórdia e na restauração, você será uma nova pessoa a partir de hoje. Glória a Deus. Então, eu quero fazer uma oração por você, se você puder, fecha os seus olhos, você que entendeu esta mensagem, Deus vai te dar um recomeço hoje, tá bom? Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta mensagem tão abençoada. Oh Deus, quantas vezes nós ficamos pensando e remoendo o nosso passado, sendo que não há nada a ser feito lá atrás. Tudo que nós podemos fazer é hoje, é resolver as pendências hoje, é mudar de vida e provar aos outros que nós realmente mudamos. Oh senhor, que o senhor nos dê força para realmente andarmos nos seus caminhos, para que não seja somente palavras vazias, mas que seja um compromisso firme contigo. Oh meu pai, quantas vezes nós começamos as coisas e não terminamos, quantas vezes nós dizemos que vamos fazer algo e não fazemos, mas nos dê força, senhor, para vencermos o pecado, para provarmos que somos diferentes, porque Cristo está conosco. Senhor, abençoa nesta noite, pai, pra que essa pessoa que está tão atribulada, ela consiga dormir em paz, pra que ela seja cheia da tua presença, neste momento, oh pai, oh Deus, liberta essa pessoa dos fardos, das bagagens que tanto machuca o seu coração, senhor, nós liberamos o perdão pra aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram, perdoa o senhor, porque eles não sabem o que fazem, muito senhor, não tem noção do que estão fazendo e por isso nós te pedimos em favor deles, não deixe mais senhor, eles serem enganados pelo inimigo, não deixe eles serem instrumentos do diabo, para nos machucar, para destruir famílias, relacionamentos, liberta essas pessoas, Jesus, tem misericórdia, senhor, e que assim como o apóstolo Paulo, que essa pessoa, pai, possa decidir nesta noite, abandonar as coisas que ficaram pra trás e avançar para aquelas que estão adiante, a fim de fazer a tua vontade, para que elas cumpram o teu chamado, oh meu Deus, eu aproveito esse momento também para te agradecer, porque quantas vezes eu dei motivos para o senhor desistir de mim, mas o senhor nunca desistiu, pelo contrário, foi no momento de maior dor, no momento de maior decepção, frustração comigo mesmo, foi que o senhor revelou o teu amor, então eu te peço a Deus que o teu amor possa invadir esse coração, possa tocar nessa pessoa, abençoar esta família, senhor, nós dependemos tanto da tua graça, da tua misericórdia, porque se depender de nós, pai, nós nunca seríamos salvos, se dependesse das nossas obras, nós estaríamos condenados, porque temos maldade no coração, temos falhas, mas o senhor continua nos amando. Então, meu pai, coloca essa certeza no nosso coração e nos faça entender que por mais que as feridas tenham deixado cicatrizes na nossa alma, elas não precisam mais doer, porque o senhor curou cada uma delas, pela fé, eu creio que o senhor já está derramando da tua cura, do teu poder, da tua graça sobre cada um de nós, é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, se você orou comigo com fé, creia, continue acreditando que o poder de Deus está sobre a sua vida, o senhor está ministrando a cura sobre você e quando vier aquela tristeza, aquela saudade, aquele desapontamento, tantas coisas que nos entristecem, clame a Deus, ore ao senhor, amém? Deus é aquele que sara, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que escreve uma nova história, eu me lembro que uma vez eu terminei um relacionamento e eu estava tão triste e eu fui pro fundo do poço, irmãos, hoje eu sei o que é sofrer por amor, eu sofri, eu chorei, mas eu também eu busquei a Deus e eu pedi, senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a acreditar novamente que vai dar certo, que um dia eu vou encontrar uma mulher, uma esposa, uma mulher abençoada e Deus, irmãos, ele foi tão fiel, porque passou pouco tempo, eu conheci a Thais, nós começamos a namorar e durante o namoro, Deus foi curando as minhas feridas, Deus foi curando as feridas delas também, porque Deus foi me usando na vida dela e foi usando a vida dela na minha, através da fidelidade, através do respeito, do amor, do compromisso, nós dois fomos sendo curados e hoje estamos casados, muito felizes, temos dois filhos, um casalzinho e é tão bom andar com Deus, como é bom servir ao senhor, eu olho pra trás e eu lembro das decepções, das frustrações, mas eu lembro também do quanto Deus foi fiel, nos dias de solidão que eu não aguentava mais ficar solteiro, esperando o senhor, Deus estava ali comigo, me guardando, me ajudando a esperar nele, então confie que Deus tem o melhor pra sua vida, tá bom? Mas pra isso você tem que rejeitar tudo aquilo que te afasta dele, todo o relacionamento que você sabe que não é da vontade dele, precisa haver obediência, quando você obedece ao senhor, as coisas começam a acontecer naturalmente na sua vida, amém? Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares e se inscreva no meu canal, Deus te abençoe.